Olá, eu sou o Bruno Guantinjo da Unicanal e nesse vídeo nós vamos falar sobre como ativar o termômetro no Mercado Livre. Mas se você já ativou o termômetro, fica aí, porque não é só de termômetro que a gente vai falar. A gente vai falar sobre várias técnicas que vão te ajudar a vender mais, independente se você já ativou ou não o seu termômetro. Para quem não sabe, eu estou montando uma operação do zero e estou mostrando todo o dia a dia dessa nova operação no meu Instagram. Então se você quer acompanhar todo esse processo e quem sabe aprender algumas coisas nesse caminho comigo, não deixe de me seguir lá no meu Instagram. Beleza, galera? Então vou mostrar para vocês nesse vídeo algumas técnicas que eu apliquei, quanto tempo que eu demorei para ativar o termômetro, o que aconteceu ontem nessa nova conta. Explicar para vocês todas as questões de termômetro, um pouquinho de polêmica, porque você sabe que vídeo do Bruno sem polêmica não é vídeo do Bruno. E basicamente é isso aí, galera. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace e lojas virtuais, não deixa de se inscrever no nosso canal e clica no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Bora descer para o computador, toca a vinhetinha que eu vou mostrar tudo nos mínimos detalhes para você. Então galera, olha só, para quem está começando, não tem nem ideia nem do que eu estou falando de termômetro, o termômetro é essa reputação aqui que você tem no Mercado Livre. Em função do número de vendas que você faz, em função do atendimento que você presta, prazo de envio, reclamações. Então se você ser um bom vendedor, você vai melhorando a sua reputação aqui. Então eu estou com a reputação verde e eu ativei esse termômetro assim que eu fiz as 10 primeiras vendas. Então você tem que fazer as 10 primeiras vendas para ativar o termômetro. Vejam que aqui você consegue ver que eu fiz exatamente 10 vendas nos últimos 15 dias. Aqui ele mostra um percentual comparativo em função do mês anterior. Como eu não vendia no período anterior, em 16 de abril a 1º de maio, por isso que ele está zerado aqui. Então eu consegui ativar o termômetro com 10 vendas. Um faturamento, um ticket médio bom dos produtos que eu estou vendendo, de 621 ticket médio, faturamento de 6.200. E é isso aí, eu vou explicar para vocês tudo o que eu fiz para conseguir atingir isso aqui. Eu comecei por enquanto a vender no CPF, sem ads, porque muita gente vai me perguntar, eu sei. Na verdade, não tem como fazer ads quando você acabou de criar a conta. Então foi sem ads mesmo. Enfim, e com margem, tá galera? Ganhando dinheiro. Eu não concordo com essas teorias de vender para perder dinheiro, para ativar termômetro. E não concordo nunca de você passar os seus dados para outra pessoa comprar, galera. É que está a prova que dá para fazer de modo correto. Isso aí, o Mercado Livre está derrubando as contas todas que fazem isso. Inclusive, a do comprador, então você vai prejudicar você mesmo e a pessoa que comprar. E agora tem a metodologia nova que inventaram. O brasileiro sempre quer dar um jeitinho para as coisas. Inventaram a técnica nova agora, que é usando no Mercado Shopping, na loja virtual do Mercado Livre. O pessoal dá certo, mas já tem gente caindo por causa disso, dando pau, tá galera? Eu não recomendo que faça isso, galera. Realmente, eu vou explicar um pouco como funciona esse negócio. Na minha opinião, que aí vem a polêmica desse termômetro. Antigamente, antigamente, que eu falei muito tempo atrás, todo mundo ficava só preocupado com o termômetro, termômetro, termômetro. Eu nunca entendi que isso seja relevante, tá? Na minha concepção, esse era papo, ativava o tal do termômetro, era papo de vendedor de curso, tá galera? De guru. Porque todo mundo que tinha produto e tudo ativava o termômetro, coisa mais fácil do mundo, não tinha problema. E, enfim, a questão é ter produto, galera. Eu vou falar aqui mais sobre isso, é ter oferta, uma oferta boa. O que é uma oferta boa? Um produto bom, um cadastro de produto bem feito, um preço competitivo, enfim. Mas a verdade é o seguinte, que de alguns poucos meses pra cá, o Mercado Livre realmente mudou isso. E agora, ele não tá mostrando anúncios de conta nova pra compradores que não têm um bom nível. Tá vendo que eu tô no nível 2 de comprador? Então, os meus anúncios não apareciam, por exemplo, pra mim. Por quê? Porque ele entende que um comprador de nível 2 é um comprador com pouca experiência. E aí, como o vendedor é novo e o Mercado Livre não sabe se esse vendedor é bom ou não, ele não tá mostrando esses anúncios pra compradores de nível baixo, compradores pouco experientes. Aí vai eu com as minhas indagações, né? Será que o Mercado Livre criou isso de tanto que esse povo ficou falando? Ai, termômetro, ai, termômetro, ai, termômetro. Mas eles falaram assim, será que esse treino não tem relevância mesmo? Então, vamos fuder a galera pra ter esse desafio do termômetro mesmo. Porque não tinha isso. Anúncio aparecer pra todo mundo. E agora, realmente, tem esse problema, galera. Então, tá mais difícil mesmo fazer as 10 primeiras vendas aí. Agora, sim, de verdade. Mas aí, eu comi essa teoria dessa conspiração. Acho que se os gurus não tivessem inventado isso anos atrás, hoje não tinha esse problema pra ninguém. Mas, enfim, isso já é eu extrapolando o texto e viajando. Enfim, galera, então tem essa questão hoje, tá? Mas eu tô mostrando pra vocês que não é nada de outro mundo, tá, galera? Tanto que eu demorei 15 dias aí pra fazer a tal das 10 primeiras vendas, tá? Lembrando que eu estou sem escritório pra trabalhar. Vejam só. Esse aqui é o quarto da minha cunhada na casa do meu sogro. Eu tô tendo que trabalhar aqui porque, como eu falei lá no início do vídeo, eu saí da minha sociedade lá da Drillet, saí saindo, entendeu? Enfim, não tava dando certo. Eu falei, eu tomei a decisão, vou sair. Só saí, tá? Não tava dando certo a relação da sociedade, tá? Porque a empresa está muito bem, beleza? Só pra deixar claro. E a empresa ficou lá com o meu ex-sócio e eu tô montando agora uma do zero pra mim. Comecei no CPF, tô vendendo no CPF. Então eu fiz essas vendas no CPF que normalmente é mais difícil. É mais fácil vender no MEI do que no CPF e é mais fácil você vender, principalmente volumes maiores no ME, né, no microempresa, do que na MEI, tá? Até porque os marketplaces sabem que se o cara é MEI, ele não pode estar vendendo 200, 100 mil por mês, né? Igual tem uns doidos que vendem aí. Ele pode vender 80 mil por ano. Então ele vai te dar menos relevância porque ele sabe que você não pode, não tem um poder de venda que uma pessoa que é simples tem. Ou uma pessoa que é lucro real, né, tem mais ainda. Então ficar bem atento com isso aí. Bom, voltando aqui, então o que eu fiz pra conseguir essas 10 vendas? Galera, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Tem que ter produto, galera. Não adianta... Ah, qual que é a dica? Faz 10 vendas. Ah, sei lá. Pega uma caneta e vende kit com 10 canetas. Você compra 10 reais e vende a 6 reais. Isso não é técnica, galera. Sabe por quê? Ah, beleza. Fiz suas 10 primeiras vendas. E como é que você vai fazer a 10ª? Você vai ficar vendendo coisa pro resto da vida tomando prejuízo? Né? Os seus anúncios que você já fez algumas vendinhas, eles já vão posicionando bem. E aí o seu anúncio de 10 canetas que você nunca mais vai vender, posicionou à toa. Então não adianta fazer as 10 primeiras vendas. Você não tem produto, oferta, pra fazer a 10ª, 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 a 10ª. Então, galera, cara, não tem segredo, galera. É só você seguir o passo que eu vou falar pra vocês. Ninguém tem uma fórmula mágica, tudo papo furado, não tem fórmula mágica. O segredo é achar bons fornecedores, negociar bem, ter um bom produto com um bom preço e fazer um cadastro bem feito. Fazer uma análise legal de palavra-chave, utilizar boas fotos, analisar o que a concorrência está fazendo, o que está dando certo, que produtos eles estão vendendo e procurar os fornecedores daquele produto. É claro que com o tempo, gente, com o tempo, e eu trabalho há 18 anos com e-commerce. Então eu conheço todos os fornecedores, eu tenho relação, boa relação com os fornecedores. Então eu recebo informações de oportunidades que aparecem, promoções, eu consigo negociar, mesmo hoje. Hoje eu consigo menos, porque antes eu tinha poder de negociação. Hoje eu não tenho o poder de negociação, mas eu tenho o relacionamento, e o relacionamento é quase tão importante quanto o poder financeiro de você negociar. Então procure bons fornecedores, negocie, tenha um bom relacionamento com os seus fornecedores e procure, não pare de procurar, gente. Procurar produto é uma tarefa diária no e-commerce, não só pra quem está começando, quem está ativando, é pra sempre. Procurar nossos fornecedores e procurar novos produtos, e ver o que a concorrência está fazendo, e analisar o mercado, e ver o que você pode fazer. Melhorar os seus anúncios, dependendo de fazer uma promoção pra alavancar um anúncio seu. Tudo isso, galera, é trabalho que tem que fazer diariamente, pra pro resto da vida. Então assim, às vezes eu vejo a galera, ah, tô aqui há seis meses no ativo termômetro. O cara, cadastro, desce o produto lá e tá lá esperando as vendas caírem. Não é assim que funciona. Ah, o cara, sei o produto aqui, você vai começar a ver quantas visitas esse anúncio tem. Vou mostrar aqui nos anúncios que eu tô vendendo. Só pra ficar claro aqui, galera, que eu tava falando, acho que eu interrompi, não completei. Então eu tô vendendo sem estoque, tá? Eu tô fazendo, porque eu tenho relacionamento com um fornecedor, e eu combinei com ele, que ele tá, eu tô vendendo, ele tá postando pra mim, até eu me organizar. Seria mais ou menos tipo um drop, sabe, galera? Mas o drop tem, o drop mesmo, pra você escalar, tem vários complicadores, tá? Por exemplo, questão de logística. Como é que eu vou ter um fornecedor aqui, outro fornecedor no Rio de Janeiro, sendo que a minha conta é do Mercado Livre, eu não tenho como postar de dois lugares diferentes. Questão tributária. Como é que eu imito uma nota daqui e outra nota do Rio de Janeiro, se eu não tenho filial lá? Então são várias questões, vários complicadores, né, que tá muito na moda esse negócio do drop, mas não é tão simples de fazer, tá? Eu tô fazendo com ele, por enquanto eu só tenho um fornecedor, não é que eu tiver, é só ele que eu tô trabalhando só com produtos desse fornecedor. Mas aí beleza, eu começo a ter quatro fornecedores, aí eu vendo um pedido, que é um produto desse cara e o outro produto de outro fornecedor. Aí eu faço drop com os dois. Como é que eu posto? Se é uma etiqueta só, e se eu tenho prazo no Mercado Livre de 24 horas pra postar, como é que eu faço? Então assim, galera, é... Tem complicadores, não é tão simples, tá? Eu tô fazendo isso momentaneamente com ele. Pode ser que isso, que a gente consiga estruturar, que ele até faça isso pra outras pessoas, que ele até continue, mas, por exemplo, se eu for fazer um drop com ele, eu vou ter o estoque também, até pra resolver esses pipinhos que eu tava te falando. E o facilitador dele, desse fornecedor, que ele tá na mesma cidade que eu. Então se precisar, eu vou lá, pego o carro e pego o produto lá. Então é diferente do que eu fazer, por exemplo, um drop com uma empresa lá da Bahia, tá? Beleza, galera, mas aqui não é sobre drop, eu não quero entrar nisso aí, mas é porque eu sei que muita gente vai me perguntar essa questão do drop, e como eu falei que eu estou fazendo nesse momento, tá? Então beleza, cara, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, por exemplo, vamos vir nos meus anúncios, ó. Aqui nos seus anúncios, ele te fala quantas visitas teve e quantas unidades você vendeu, tá, galera? Eu uso aqui o MeliPlus. Então, galera, eu tenho essa ferramenta aqui que é o MeliPlus, tá vendo que ele, o anúncio meu, ou de qualquer outra pessoa, ele vai te falar, ó. Esse anúncio teve 126 visitas, e com 126 visitas ele fez 5 vendas. Qual que é a taxa de conversão? Tá em torno de 4%. O que é uma taxa de conversão? De quantas pessoas que visitaram o seu anúncio, quantas compraram. Isso é um indicador essencial em qualquer marketplace. O algoritmo do marketplace entende que se sua taxa de conversão está alta, quer dizer que a galera está vendo aquele anúncio e comprando. Então, quer dizer que ele vai posicionar aquele anúncio seu para que ele possa vender mais. E vice-versa, se sua taxa de conversão está baixa, ou seja, ele está exibindo o seu anúncio e ninguém está comprando, ele para de exibir o seu anúncio. Então, são dois parâmetros que você tem que observar. Primeiro, meu anúncio está sendo exibido? Está, ok. Mas sendo exibido, ele está sendo comprado, né? Qual que é a taxa de conversão dele? Tá, galera? Então, eu vou pegar alguns exemplos aqui. Vamos ver. Esse aqui, lembra que a conta é nova, gente. Por isso que tem pouca visita ainda. Porque é normal, porque a conta é nova. Esse aqui, 41 visitas, 1 venda. Uma taxa de conversão de 2%, 2,5 mais ou menos. Tá bom. 10 visitas, 1 venda. Isso que está muito bom. 10% de taxa de conversão. Isso é fácil de conseguir 10% se você tem pouca visita. É claro que para fazer 100 vendas, eu não vou conseguir manter essa taxa de conversão. 50, uma unidade. Beleza. 9, uma unidade. Aqui, 13, zero. E eu vou ver aqui quantas visitas cada uma tem. Se o meu produto tiver mais de 100 visitas e nenhuma unidade vendida, tem um erro grande aí. Uma taxa de conversão comum do e-commerce, de modo geral, é 1%. 100 visitas, 1 venda. Do mercado livre, costuma ser maior. Porque a pessoa já entra no mercado livre procurando aquele produto. Então, costuma ser maior. De 3%, 4%. Mas se você tiver 100 visitas e nenhuma venda, tem um problema com o seu anúncio. Com a sua oferta, de modo geral. Preço, estoque, qualidade das fotos, descrição. Sua própria reputação, às vezes, pode estar atrapalhando. Então, mas se uma coisa... Ah, eu estou aqui, eu não sei, 6 meses, nada vendeu. Deixa eu ver. Estou tendo visita? Se eu estou tendo visita, eu estou tendo venda? Não. Então, eu preciso mudar, cara. Não é ficar parado esperando que não vai acontecer. Então, muitos anúncios aqui, eu com o tempo vou mudar. Por enquanto, a conta é nova, está com pouca visita. Então, eu achei que ele tem alguma coisa para mostrar melhor que o processo, mas não tem. Mas aqui, por exemplo, já teve 16 visitas e nada vendeu. 24 não vendeu. Chegou em 100, 100 e poucos não vendeu. Já tem, sei lá, mais de um mês que eu cadastrei. Está na hora de dar uma revisada nesse anúncio. Mexer em alguma coisa, melhorar essa oferta. Tá, galera? Procurar novos fornecedores. Talvez entender que aquele produto que eu comprei não é um produto bom para vender. O que eu faço? Torro ele, vendo prejo de custo, pego o dinheiro e compro um produto bom. Também dinheiro parado no estoque é uma coisa que nenhum comerciante quer ter, sacou? E aí vai, galera. É isso aí que eu estou vendendo. Você vê que é tudo do mesmo fornecedor. Fiz as 10 primeiras vendinhas aí. Quais as técnicas que eu usei? Primeiro, analisar os concorrentes. Preço e tudo. Segundo, eu estou numa vantagem nesse momento porque eu estou no CPF. Então, eu pago menos imposto. Então, eu vou aproveitar essa vantagem para poder brigar por preço. Talvez preços que eu não conseguiria brigar mais para frente. Por exemplo, isso aqui, 239. Na Adrilha, eu já vendi ela 269. Eu não conseguia fazer esse preço. Mas como eu estou começando a minha conta, querendo posicionar meus anúncios, eu posso ficar um pouco mais agressivo no preço. Mais agressivo, galera. Eu não concordo com a galera que fala para você vender de graça, vender tomando prejuízo. Eu não concordo. Mais agressivo. Se eu vou tomar prejuízo, eu até fiz um aqui tomando prejuízo. Vou mostrar para vocês. É uma técnica que costuma dar certo. Para mim não deu, mas costuma dar certo. É esse aqui. Esse produto aqui. É a técnica que eu chamo do setão. Que é o menor valor que você pode vender na mercadoria. Então, você vai pegar um produto e põe R$7. Eu pus esse produto aqui. Teve pouca visita. Acabou que não vendeu. Esse produto, eu vou tomar R$1 de prejuízo em cada venda. Para ativar o termômetro, valeria a pena. Então, eu pus. Agora, eu já ativei. Eu vou deixar aqui rodando mais uns dias. Se começar a vender, eu mudo isso aqui. Só atenção, galera. Eu até fiz aqui. Está errado. Eu fiz isso tomando um prejuízo. E pus muita unidade. A ideia é que você faz várias vendinhas separadas. Então, não é ideal fazer isso que eu fiz aqui. Se não, o cara vem aqui e compra 84 unidades. Como eu estou tomando prejuízo de R$1 em cada uma. Eu já tomo prejuízo de R$84. Não é grande coisa. Mas é um prejuízo. Eu não quero trabalhar para tomar prejuízo. Eu não concordo com essa teoria. Que você tem que tomar prejuízo no início. Tá, galera? Basicamente, é isso aí. Então, eu fiz duas técnicas. A do Cetom e a do Novão. Que falaram que a técnica do Cetom está muito batida. E aí, a gente bolou aí a do Novão. A do Dezão. Que é o produto a R$9,90. Então, é um produto um pouquinho mais caro. Eu fiz ela aqui. Mas também não deu certo. O que eu fiz, galera? Criei kit pra caralho. Porque você tem um produto. Esse produto aqui. Um produto, várias ofertas. Esse produto com... Esse aqui até outro. Mas, enfim. Esse com quatro unidades. Com dez. Esse aqui é outro também. Mas com dez unidades. E aí, você vai criando várias ofertas. Com duas unidades. Tá vendo? E aí, é porque eu não tive tempo ainda, galera. Porque, olha só. Tem 15 dias que eu comecei esse e-commerce. Só pra vocês verem, galera. A galera, às vezes, fica assim. Ah, mas cadastrada. Trabalho demais. Olha quantos produtos tem aqui. Tudo eu cadastrei de novo. Tá, galera? A maioria eu tirei foto. 67 anúncios, tá? Em 15 dias. Nesses 15 dias, eu lancei um... Eu gravei e lancei um treinamento de Bling. Inclusive, vou até deixar na descrição aí o Bling do zero. Eu lancei a versão 2, que você deve ter visto no vídeo anterior aí. Do Bling as Analíticas, que é o dashboard que a gente fez pro Bling. Tudo isso eu fiz ao mesmo tempo do aula. Eu faço várias coisas. Mesmo assim, eu cadastrei... Eu estudo sozinho, só eu aqui. Cadastrei 67 produtos. Analisei um a um. Fiz todos muito bem feitos. Fotos. A maioria eu tirei fotos novas. Quase nenhuma eu utilizei foto da internet. Tudo aqui, foto nova que eu tirei. Tá? A maioria, a grande maioria, pelo menos. Cadastrei, melhorei, usei. Enfim. Fiz uma análise de palavra-chave em cada produto. E vou melhorar ainda. Tem coisa que eu preciso melhorar. E esse é o trabalho, cara. Não tá vendendo, vou melhorar. Vamos entender por que não tá vendendo. Ah, o produto é ruim, não vai vender mesmo? Taca ali o pau, tira ele do estoque e põe o outro no lugar, cara. E fornecedor? Procurar todos os dias, galera. Procurar todos os dias. Mais um merchan que eu vou fazer aí. Porque acaba que... Enfim, velho. Olha só. Tem uma lista que tá na promoção nossa. É R$99,90 de fornecedores. Tá? Tem mais de hoje. Tá com mais de 2 mil fornecedores. Melhor de 2 mil fornecedores para e-commerce no Brasil. Tudo separado por nicho. Separado por citado. Tá? R$99,90 quando eu estou fazendo esse vídeo, nessa semana. Tá? Talvez você vê depois, já aumentou. Mas também não aumentou muito, não. Aí tem aula gravada que eu ensino como procurar fornecedores. Várias metodologias diferentes. Tem planilha e aulas para você aprender a precificar. Então tá bem legal também. Dá uma olhada lá. O link tá aí do fornecedores para e-commerce. Beleza, galera? Cara, eu quero deixar o recado. É o seguinte, galera. Não tem segredo. Você tem que ter produtos que alguém querer comprar no preço que alguém quer pagar. Ofertas que vão chamar a impressão da pessoa. Esse é o grande segredo. Não tem. Ah, vamos achar um rec, um negocinho, uma tretinha, uma coisa de brasileiro. Cara, não tem. Não tem. Tá? Tipo assim. Se você tiver produto bom, cara, com preço bom, um cadastro bem feito, você vai vender. Acabou. Tá? Agora não vale o seguinte. Ah, eu quero vender esse produto aqui. Supõe. Quero perder isso aqui. Aí eu faço vários anúncios disso aqui. Só que ninguém nem sabe para que é isso aqui. Ninguém quer comprar essa merda. Ou então todo mundo já vende mais barato. Eu não vou vender. Não adianta reclamar, entendeu? Não vai vender. Não vai vender. Não vai vender. Entendeu? Então assim. Entender. Tem gente querendo comprar o meu produto? Tem. Meu anúncio não está tendo visita. Por quê? Será que a foto está muito ruim? Será que eu estou usando as palavras-chave erradas? Porque a galera vem no Mercado Livre e procura o produto. O que é que eu estou procurando? Estou procurando isso aqui. Procura isso aqui. Se o que ela digitar que não estiver nas palavras-chave do seu título, você não aparece, cara. Então, por isso que é muito importante você entender de palavras-chave. Tem várias aulas aqui no YouTube que eu explico e dou muita ênfase na questão de palavras-chave. Porque é o que vai definir. Se o cara vai achar o seu produto ou não vai. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Dúvidas no campo das perguntas. E eu acho que é isso. Se você já ativou o seu termômetro, acha que agregou alguma coisa aí o conteúdo que eu passei, tem alguma coisa aí que você já fez que deu certo e que eu não citei aqui. Bom, é isso aí, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.